Muita gente tem equipamento eletrônico em casa que não serve mais. Nessa hora surge a dúvida onde descartar corretamente. Pensando nisso, uma campanha de arrecadação desenvolvida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em parceria com o Instituto de Descarte Correto, está coletando esses materiais aqui em Belém, dando uso correto para cada um deles. Deu para perceber a alegria da dona Verônica ao poder descartar corretamente o lixo eletrônico. Ela guardou o material durante muito tempo em casa. É um alívio muito grande, a gente ficava imaginando, gente, como é que isso poderia poluir o ambiente, né? Agora não, agora vai ter o seu destino correto. O Brasil é o quinto maior produtor de lixo eletrônico no mundo. São cerca de 2 milhões de toneladas por ano. A maior parte desse material é descartada de forma irregular, mas pode ser reciclada. O país recicla apenas 3% desse lixo, que é considerado matéria-prima para várias cooperativas. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com o Instituto Descarte Correto, lançaram uma campanha de conscientização e arrecadação do material. Nós observamos essa necessidade desde a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que veio agora mais recentemente com a Política Municipal de Resíduos Sólidos, e que estabeleceu a obrigação de fazermos essa recolha, essa coleta desses materiais. E para isso procuramos o Instituto Descarte Correto, para que ele pudesse servir de intermediário entre esse recolhimento desses materiais e a destinação ambientalmente adequada. A campanha vai percorrer vários pontos da capital paraense, e toda a população pode participar. Pode trazer todo tipo de lixo eletrônico, eletrodomésticos, pilhas, baterias, cabos, todo esse tipo de material eletrônico. Para dúvidas ou informações, você pode entrar em contato com o Instituto Descarte Correto através do número 98454-2931.